E aí pessoal, beleza? Aqui é o Blackstone, ou Vilhena, e hoje eu trago mais um vídeo pra vocês da série Planet Survivor, e eu tenho algumas notícias boas e outras ruins pra dar pra vocês. Então fala sua introdução aí, primeiro, Stux. Tá, então é isso aí pessoal. Fala aí galera, belezites, belezocos, foi eu aqui, Stuxnet, com um vídeo com um Blackstone aqui. Pode continuar agora. Então pessoal, como vocês podem ver, nevou no servidor, nevou aqui, e eu tive até que fazer isso aqui, porque tava caindo a neve em cima da pedra, e tava gastando picareta quebrando a neve, então eu fiz esse negócio aqui. É, seguinte, eu e Stux gravamos um vídeo, e o que aconteceu foi o seguinte, o vídeo, a minha voz ficou muito baixa, e a voz do Stux ficou muito alta, então a gente resolveu não publicar e gravar outro vídeo agora. É porque eu tenho poder absoluto. Mostrando o que a gente fez no vídeo que a gente gravou e não vai publicar, e acho que é isso, acho que a gente conseguiu, acho que vocês entenderam assim. Tá, uma das coisas que a gente fez foi começar a nossa casa ali, que a gente vai fazer uma casinha ali dentro, por enquanto, né, provisório. É, colocamos algumas tojas aqui na ponte, fizemos uma ponte também, maior, isso aqui, e eu acho que vou fazer a porta aqui. E também fomos pra outro planeta, que é o planeta de pedra. É assim, eu vou lá mostrar. Tranquilo. E o outro planeta que nós vamos vai ser o de lava. Aham, a gente vai ao planeta de lava nesse vídeo aqui, porque vai ser um bônus pra vocês, já que vocês não vão ver o nosso episódio. Ah, e aquele planeta de pedra lá, ele na verdade é um planeta troll, porque ele é um planeta que quer te matar. Só tem bicho, só tem bicho lá, pela verdade, né, dez tubos. É. Então, eu vou, eu vou só fazer. Um, dois, seis, quatro, um, dois, três, opa, feio. Onde que tu tá? Tô na casa aqui fazendo a nossa portinha de enquiado. Prontinho. Agora temos uma porta, acho que ela ficou bem estranha. WTF? 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 Eu nunca fiz uma porta assim, tá, mas, se tu que se matou... Aham. Tá, o que que tu fez aí, que porta tu fez? Fiz uma porta estranha. Tá, vamo lá. Tá, eu vou me matar primeiro, pra, porque eu tô sem vida, então eu vou matar. Dá os teus itens pra mim. Já era. Tu é louco. Eu tava sem item nenhum. Ah, tu quer quais itens? O quê? Não, não precisa... É, fica mudando as skins. Não tem uma padrão. Então, vocês vão ver ele negro, vocês vão ver ele branco, vocês vão ver ele japonês, vocês vão ver ele de tudo quanto é cor. É, e também, pra quem não viu ainda, a segunda parte é isso? Ou a primeira parte do vídeo? A segunda parte. Isso, vai tá no meu canal. Essa aqui era pra ser a quarta parte, né? Mas, como não deu pra postar a terceira parte por causa do problema do áudio, a gente tá postando a quarta parte como terceira parte. Acho que é isso. E eu vou indo de uma walker aqui, tá anoitecendo, vai ser pior, né? É, vai ser um pouco difícil. É, no último vídeo a gente também fez a... Nossa, eu falei um é tão alto agora. É. Ficaram surdo. Uma gama pro Stux, porque só tinha uma gama, então a gente fez uma pro Stux. Eu vim aqui nessa trap aqui, ó. Vocês podem ver que tem até uma placa ali, enter on the top, on the top, top. A gente não trouxe uma picareta, né? Nem tocha. Ah, não tem importância. Ah tá, mas eu vou mostrar aqui pra vocês, ó. A gente dominou essa aqui, tem umas pro outro lado lá também. Ah, e uma aranha aqui, né? Caramba, que susto. Aqui, ó. Tem umas ali. É tipo meio que um labirinto só com spawns. Nossa. Caramba. Vamos pegar a borda... Me ajuda aqui, velho, me ajuda aqui. ... desses spawns aqui. Deu. Vou pegar essas tochas que eu coloquei em vão. Coloquei umas em volta, então... ... talvez a gente consiga dominar mais alguns. Tá. É, seria bom. Achei mais um. Tinha aqui, ó. Vem cá, vem cá. Ah, maldito, maldito, maldito. Quase com... Eu tô morrendo, cara. Foi tudo em mim aqui. Tô com dois polegar de vida. Vamos descendo. Eu tô com dois negocinho de vida. Tanto que tem carne aí. Não. Ah, me ajuda aqui embaixo. Calma aí. Coloca a tocha que eu vou. É. Tá. Vou quebrar isso aqui. É isso. Caramba. Ah, morri. Vou morrer, cara. Não vai não. Eu mato. Tu bateu em mim. Não bate não. Matei nada aí. Mas tu morreu. Volta aqui que eu... Que eu... Quero ver como. Tá cheio de mob aqui no... É? É. Muito cheio mesmo. Ah, caí de novo. Tchau. Foi bom trabalhar contigo. Aranha caiu junto comigo no mesmo lugar. Nossa. Tô caindo de novo. Caí no lugar errado. Deu respawn errado. É. Deu. Vamos ver se eu consigo ir agora. Tem zumbi aqui. Opa. Diblei ele. Não, não. Tem muito mob ali, cara. Não vai dar de novo. Não vai dar de novo. Não vai dar de novo. É. Só se fazer uma coisa improvável. Aliás, eu sou muito camper, mano. Ah, isso é. Tá. Falta mais alguns spawns só. Acho que falta mais uns. Não sei. Caramba, velho. Vou morrer por um... Ai, caramba. Nasceu outro zumbi aqui, cara. Acho que tem um spawn de endermen aqui. Não sei se existe spawn de endermen. Não. Mas tem muito endermen perto desse spawn aqui. É. Aqui é lugar preto. O endermen fica no lugar preto. Soou meio estranho. Sei lá, cara. Mas tá meio estranho aqui. Vou ter que fazer uma... A espada de... Tem alguma zumbi aqui. Tem alguma zumbi aqui. E eu vou precisar de uma tocha. Não tem mais tocha. Então acho que eu vou voltar aí. Peguei uma espada de coisa mesmo. Tem como você trazer tocha? Não tem tocha. Onde que tem tocha? Faz. Faz tocha ali. Como? Carvão. Tu tem carvão? Ali. Não. É só fazer carvão. Ah, tá. Ah, é mais complicado. Ah, matei. Eu levei. Ah, clipper maldito. Foi. Estourou. Nossa, gelei, tio. Tá, eu não tô vendo o bicho aqui assim. Nossa. Tem mais três tochas aqui. Tava ali na... Mó... De boa. É o clipper. Tem sete tochas aqui. Vem cá aí, maldito. Ah, matei. Tá. Eu tô limpando lá. Ah, esqueleto caiu. Caramba, mano. O clipper caiu na minha frente, cara. Que susto. Nossa. Que eu tomei, mano. Nossa. São muito burros esses bichos. Não é melhor tu vir aqui e... Dormir? É, eu tô indo. Isso que eu vou fazer. Tô matando um clipper, só. Já era. Se não é páreo pra mim. Agora só tem... Já pega madeira aí, tá? Tem só um... Um zumbi pelo caminho. Ó, o zumbi tá com armadura. Que bonitinho. O zumbi tá com armadura. Tá, tá com... Só um... Um chapéu de... Tipo. Como? Nossa, esses esqueletos são muito burros. Eles dão um tiro em meio e... Pula pro lado. Tá, eu vou. Putz, eu tiro uma tocha aqui. Corta por nada. Tá, mas eu tô indo aí. Eu tô comendo carne de zumbi pra mim não morrer. Tá, tô indo aí também. Tá, e nesse episódio a gente vai no... Negócio de lava, né? Isso. Pessoal, acho que dá pra vocês terem uma noção. Mais ou menos. De como... Como já tá. A nossa... Aquela... Como é que era aquele... Aquele planeta, né? Planeta natural. É. E também vai tá aí as regras do mapa. Chegou a porta bugada e estudos. Aham. Vai tá aí o... O... Ah, sim, sim. As regras estão... As regras, isso. Estão em todos os vídeos. No meu canal e do... Estudos também. Isso mesmo. Tá aí aí. Tá preparado? Vamos lá? Vamos pro planeta, né? Vamos pro planeta hoje. Se quer... Não, vamos pro planeta então. Pegar... É... Pessoal, no último vídeo que eu gravei... Que não foi... Que não foi... Eu falei que... A gente ia pegar... Pedra... Em off. Porque eu acho que não compensa ficar gravando a gente pegar pedra. Que nem o primeiro vídeo foi. A gente pegou só pedra e ferro e não... Fizemos quase nada no primeiro vídeo. Então acho que se a gente pegar em off fica melhor. A gente pega em off e depois quando a gente tiver a gente só faz as coisas. Então eu vou dar uma pausa no vídeo aqui. A gente vai pegar um pouco de pedra. E terra? Não, terra não. A gente não vai usar terra pra ir pros planetas. A gente vai usar terra só pra fazer a horta, essas coisas. Tá. A gente vai pegar pedra e vai lá pra aquele planeta lá, ó. Então acho que uns quatro packs de pedra dão. Aham. Tá, então... É isso, pessoal. Até daqui a pouco. Até. Pronto, pessoal. Voltamos. É... A gente fez assim. Eu pegava uma vez. Depois o Stupe pegava até acabar uma picareta de pedra. É isso aí. A gente conseguiu três packs. Você tá com dois packs aí, Stupe? Aham. Tô com dois packs e seis. Por que você usa a picareta de madeira? Porque acabou. Ah, tá. Joga a pedra aí, por favor. Tá. As pedras pra mim fazer o caminho pra lá. Então... Caramba, tanta pedra. Pegamos pedra, hein? Ó. Pô, a gente já tá há um tempo aqui pegando pedra. É, um bom tempo aqui. Tomou. Eu tive um screenshot com um zumbi aqui do meu lado. Ele tá meio que bugado, aí eu tirei um. Tá, essa parte aqui deu pra construir uma ponte acelerada, tá, galera? Essa. Então, acho que desde o começo, deu pra começar a construir uma ponte acelerada. Que eu acho que vocês não devem, né? Merecem ver o... Ficar vendo isso. É, eu conseguir uma ponte. Senão fica muito estranho. É, tô com medo de começar a andar pra trás, tá ligado? E... E tá embaixo da lava. Não, não. Eu te digo. Caramba, quase cai. Segura no shift. Eu sei. Caramba, vai dar quase um pack até lá. Só um pack? Tá, já aumenta a escada. Tu vai ter que aumentar. Já dá um pulo aí e aumenta. Tá, vou aumentando agora. Eu sou o construtor oficial. É, aqui é só tu que constrói. Senão fica meio que ruim. É. Mas é lógico, né? Quem filma tem que construir as coisas. É, e quem não filma vai pegar a pedra. Fica pateteando. Não, agora tá. Quem não filma pega a pedra. Tá, acho que esse tá bom essa altura, né? Tá, tá bom sim. Será que dá certo essa altura? Tá sim, tá sim. Cuidado que é ali do teu lado ali. Tem lá, vem. Então, aqui o finalzinho. Esse. Sabe lá. Tá, deixa eu subir agora. Tem alguma coisa de diferente aí? Ai, caramba, me queimei no fogo. Sai daí, velho. Eu também. Ai, meu Deus. Morreu? Ih, teus itens foi pro pau, cara. E como eu morri? Na lava, velho. Tá, mas como a lava me acertou? Tu pulou nela. Eu não pulei nela. Ai, eu pulei também. Pulei. Tô morrendo agora. Que burro. Você pegou os itens queimados, tudo? Não sei, mas eu tô num lugar seguro aqui. Só que eu só tava com a armadura. A armadura já tava toda quebrada, mais ou menos. Eu morri também. Deixa eu pegar meus itens que tão lá no meio. Não pega não, hein. Que droga, velho. Como é que eu consigo morrer? Ainda tá rápido? Meu Deus, tem pig zumbi aqui. Tem? Como? Não sei. Ai, filha da... Tá, mas não ataca eles, senão eles vão matar a gente. Ah, não. Essas coisas são minhas. Tem um baú. Com cinco ofisitos de dois outros. Vou pegar o baú. Tá. Não ataca o pig zumbi, hein. Eu não tô atacando. Eu tô morrendo aqui. Tu pegou minha coisa. Olha quanto pig zumbi. Tem o que respawn deles. Que estranho. Nunca vi eles, né. Ah, deve ter mais alguma coisa de diferente aí, né. Não tem. Não. Não tem nenhum disco. Ai, meu Deus. Que foi? Não. Meu Deus, tô pegando fogo. Meu Deus, tô pegando fogo. Meu Deus, vou morrer aqui desse jeito. Tá. É, não tem mais nada aqui. Qual era a coisa? Deve ter escondido nesses meios aqui. Tá, vê se você consegue avistar outro planeta. Porque... Tá. O que eu vi são só... Será que são só esses planetas? Não. Eu sei que tem um planeta de cucumelo e um planeta de vidro. Deve ser por aqui. Ou lá embaixo, não sei. Caramba, você vê que zumbi é muito feio, mano. Eles têm... Desse lado não é... Eles têm capacete de ouro. Eles têm capacete de ouro. Na minha testura, tem. Ah, tá. Vai, pig zumbi. Tenho medo de bater isso. Ô, caramba. Pode ser que me derrubar. Nossa. Tu achou algum... Algum... Coisa? Não. Não achei. Tá, me dá terra aí. Tu tem terra? Tenho nove. Tá, me dá as pedras, então. O quê? Vem cá. Eu tô saindo. Não, dá aqui as pedras. Eu vou ver aonde que tem o planeta. Ai, caramba. Tô me queimando. Ah, tá. Mas não precisa me empurrar. Calma aí. Deixa eu ir pra um lugar seguro. Se eu morrer, aí eu... Tu pega... Tu cata minhas coisas. Apaga os fogos. Verdade, né? Eu vou morrer. Não, não morrer, não. Tá, me dá as pedras aí. Tó. Tó, tem isso? Tá aí as pedras. Calma. Queimou tudo no cu. Ah, tá. Mano, não acredito que a gente perdeu tudo aquilo lá de pedra. Ah, velho. Tinha dois packs de pedra. Ah, trabalho jogado fora. Trabalho jogado fora. Caramba, eu quase bato num pica... Ah, morri, velho. Ah, não acredito que você morreu. Tá, eu vou sair. Joga. Eu vou tentar avistar outro planeta. Tá. Se a gente achar... Vou lá pegar minhas coisas. Peraí, deixa eu sair da ponte. Pronto. Tá, vamos ver se... Ó, pessoal. Vamos... Pessoar. Ô, pessoal. Olha aqui, ó. Tá num far. Se vocês verem aí... E eu não vi, porque quem tá vendo o vídeo presta muito mais atenção que quem tá gravando. Então... Se vocês verem o planeta, se vocês viram já também... É... Fala aí pra gente. Porque, por enquanto, a gente não tá achando nada. Né? Não... Droga, cara. Tô morrendo de novo. Não. Tá, agora morri. Morri, morri. Falou. Poxa vida. Lá não tem nossa casinha ali. Talvez lá pro lado da... Do mundo dos spawns lá. Ah, nas pedras deve ter, cara. Da... Deja... Deja, sei lá. Deja pra ver. Tenha. Feio. Pó. Talvez lá deja pra ver. É o que eu falei já. Nossa. Olha o que eu falei. Meu Deus. Carpa. Eu tô achando que aqui embaixo deve ter ferro escondido ou algum... Baú, sei lá, embaixo dessa terra aqui. Que é muita terra. E tipo... É. Eu não sei onde estão os outros planetas. Nem eu. Não faço nem ideia onde que esteja. Talvez a gente tem que ir pro lado, sei lá. Ou ir andando. Não tem nada, velho. Não tem nenhum planeta aqui. Eu também tô... Tô vendo aqui. Tô na... Tô no far e não tô achando nada. Seria melhor dar um corte pra ver, né? É. Tá. Pra cá não tem nada. Ó, pessoal. Vocês podem ver, não tem nada. Talvez pra lá. Também não. Lá também. Não. Não. Ah, não, velho. Puxa vida. Como você caiu? Sei lá. Eu vi que você caí. Tá. Talvez no... Nosso planeta deve estar algum outro. Eu sei que tem um planeta de vidro e outro de... De cogumelo. É. Eu também sei. Seria bom a gente criar uma casa no planeta de cogumelo. Porque no... Na terra de cogumelo não spawna monstro, né? É verdade. Só spawna aquela vaca. Ainda bem. Com cogumelo. Bom é que tu pode falar vaca pra ela que ela se sente lisonjeada. Ela fica feliz com isso. É. Vaca. Tá ficando noite. Acho melhor a gente dormir. E... A gente vai dormir, galera. E... Acho que a gente vai tentar procurar isso aqui, né, Stux? A gente procura. E se a gente achar alguma coisa, a gente volta no vídeo. É. Mostrando pra vocês o que a gente achou. Então é isso aí. Vamos dormir? É. Vamos dormir aqui, Stux? Me segue. Já tá aqui? É mais fácil. Tá. Deita aí. Não. Acho que vai poder vir zumbi aqui, cara. Não pode. Nessa atualização, eles... Os monstros não te acordam. Eles... Ah, tá. Você não pode dormir só quando... Então vamos pausar pra procurar? Tá. Deixa eu só guardar o ouro aqui. Isso aqui aqui. Tá. Não ficar com a minha espadinha de madeira. Então vamos pausar. E se a gente achar alguma coisa, a gente volta. Mas... Ou se a gente não achar, também a gente volta pra dar um tchau pra vocês. Então... Isso aí. Então parou. Até daqui a pouco. Tanto, pessoal. Voltamos aqui. É... A gente fez algumas caminhos de stone. Stone não. Cobblestone. Inclusive, não encontramos nada. Se vocês quiserem, a gente mostra pra vocês. Mas... Acho que não vale a pena. Eles vão mesmo falar com nós. Não. Mas acho que não vale a pena. Por causa que a gente não encontrou nada. Então... Acho melhor não mostrar. Tá. Mas... Então... Aqui a gente vai fazer a estrutura da... Da... Da lavoura. Nada. Pera aí. Da lavoura. Vamos falar de novo. A gente vai fazer a estrutura de nossas casas. Pronto. Se dá melhor. Então... Eu vou fazer aqui só a base. E no próximo vídeo a gente termina a casa. Junto com vocês. Isso aí. Então... Eu vou colocar aqui a estrutura. Vai ser mais ou menos... Assim. Ah! Quebra aqui. Quebra aqui. Deu? Pra que tanto luxo? Porque era uma casa chique. Cara, nós temos pouco... E... Pessoal. A gente... Tá... Prestes a gravar um... Um vídeo. Do nosso servidor. De... É isso aí. Mesmo sem eu ter falado nada. Ele já coloca aí. Sim, sim, sim. Mas é porque a gente... Quer mostrar pra vocês o servidor em andamento. Porque... É. Eu acho que se a gente mostrar o servidor pronto. Vocês podem achar assim. Que a gente tá usando algum... Sei lá. Boots. Ou sei lá. Alguma coisa do gênero. Então... A gente quer mostrar as etapas. Algumas coisas que a gente já fez lá. E essas coisas. Certo? Uhum. E também eu já achei alguns plugins. Só eu que coloco plugin naquela... Naquilo lá, né? Tu não ajuda. Nem ninguém ajuda. Colocar plugin. Só quer construir. E... Nem eu. Eu aprendi. Coloquei no YouTube e foi sim. Tá. Mas deixando de lado. Aí eu tô colocando uns plugins. Falta o LWC. O... O plugin de... Private. Eles não vão saber. É. Eu sei. Mas é sempre bom falar com eles. Tá. Então... Acho que é isso, pessoal. E também o terceiro episódio vai tá no meu canal. O vídeo. Quarto. Quarto. Isso. Quarto episódio. Então é isso aí, pessoal. É... É... Clica em gostei. Se gostaram tanto a ponto de vomitar queers. Favorite o vídeo. Que vai ajudar grandemente. Só pra não copiar os outros. E... É isso aí. É... Se vocês gostaram. Como os todos falaram. Clica em gostei aí. Se vocês gostaram bastante. E... Quiserem ajudar na divulgação. Favorita o vídeo. E também compartilha com seus amigos. Então acho que o vídeo de hoje foi isso, pessoal. Não foi um vídeo lá tão especial. Porque... Esse... Por causa de um improviso. Esse mapa... Não tá tão legal assim. Eu pensei que ia ser um mapa um pouco mais divertido. Ele tá muito parado. Né? É. Não tem muitas coisas que fazerem. Mas nós já vamos vim com o mapa de parkour e tudo mais. É. Mapa de parkour, mostrando o servidor e essas coisas. Algumas construções feitas no servidor já. Então acho que é isso, pessoal. O vídeo fica por aqui. E... E... Até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo. Fui. É... Como de sempre. Eu sou o Milena com mais um vídeo do The Craft Dance. E até o próximo vídeo. Fui. E... E mais um vídeo comentado com Stuxnet junto com Blackstone. Fui. Fui também. Dá um beijinho Stux. Tchau.